Ó pessoal, quero ver quem consegue equilibrar assim na mão, assim ó Conseguiu? Fácil né? Caminhando agora Tem que tocar no outro Fácil? Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil Correndo então, correndo Agora assim ó Ah, quero ver agora Só com uma mão, pode ser, só se faz Agora ó, então lá Ó, então, segurou lá com a mão Ó, vai ficar assim ó Ó Depois com a outra mão ó Segurou com os pés Ó, segura com os pés aqui Aí Aí vai jogar aqui E vai pegar Conseguiu? Conseguiu? Ó, agora deitado Joga pra cima e pega ó Ai não Oi Tá acabado Tá acabado? Ó, joga pra cima e cabeceira Cuidado pra cima e cabeceira Cuidado pra não perder a bola Eu vou te seguir Eu vou te seguir Eu vou te seguir Vamos lá Agora sim ó Um perto e outro Um perto e outro Um perto e outro Ó Ó Us Um perto e outro Obrigado.